Vem todo mundo, embarca nessa festa, é hora de zoar, é o trem que tá voltando Bate na palma da mão, pulando, sai do chão, é o trem que tá passando, aqui só tem zoação Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel, mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro má, pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe aonde a felicidade Resolveu de vez morar, até que um anjo me disse, que ela existe, que é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel, mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro má, pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe aonde a felicidade Resolveu de vez morar, até que um anjo me disse, que ela existe, que é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar La 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 la, la 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 La, 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 la...